E aí galera, bom, eu vim fazer um vídeo aqui de recados, apesar que eu não estou mais fazendo vídeo de recados nesse canal no YouTube, eu estou fazendo vídeo de recados no Facebook, na minha página no Facebook, que está aí na descrição. Eu tinha deixado um recado do porquê que ia ter essa diminuição de vídeos lá na minha página, eu já tinha avisado antes, recomendo que vocês assistam, mas, não, na verdade eu falo aqui mesmo, é porque a minha cidade está muito lotada, eu estou muito cheio de trabalho, e não está me sobrando tempo para ficar gravando vídeos, apesar que eu quase não edito nada, mas é complicado. Seguinte, o recado dessa vez é que eu vou aumentar o número de vídeos relacionado à religião, beleza? Porque é o seguinte, a minha mãe está aqui na cidade, ela veio do interior, ela está aqui, e eu debato muito religião com ela, né? E acaba me dando vontade de fazer mais vídeos de religião. E como eu tenho bastante inscritos que são ateus e tal, às vezes eu acho que eles podem ficar incomodados. E vai ter uma diminuição nos vídeos de política, óbvio, porque eu vou aumentar o vídeo de religião, que eu já não tenho muito tempo. Só que o que acontece, também não é só por causa dos vídeos de religião e da minha mãe que vai, que eu vou dar uma diminuída nos vídeos de política, isso e aquilo ou outro. Porque é o seguinte, nós estamos em 2017, beleza? A PEC já foi aprovada, já vai virar emenda constitucional, a PEC 241 ou 55, para reverter isso, vai dar um trabalhão, entendeu? Mesmo que, sei lá, o Ciro Gomes ou o Lula, sei lá, qualquer um aí de esquerda entre, que seja contra a PEC, entre na presidência em 2018, vai ser muito difícil reverter esse estrago que o Temer fez. Então, não faz sentido dar murro em ponta de fato, beleza? A respeito do Temer, passou 2017, nós já estamos em 2017, já estamos na segunda metade do mandato da chapa dele, de uma Temer. Se ele sair agora, ele vai haver eleições indiretas, tá? Pode ser que entre alguém melhor ou pode ser que entre alguém pior. Então, como eu não sei o que vai acontecer, eu vou me manter meio agnóstico nesses vídeos, não vou mais ficar fazendo meio que uma campanha para ele sair. Eventualmente, eu vou soltar um fora Temer aí, mas não significa que eu quero que ele saia da presidência agora. Significa que é uma desaprovação ao governo dele, porque é uma prova mesmo, ele é um golpista, tá? Temer aí, é um golpista. Beleza. Então, é mais esse o recado. Ah, lembrei. Eu tinha feito um vídeo adendo ao vídeo do Ize Nobre e do Dois Deuses de Teologia, explicando um pouco melhor o porquê é necessário fazer uma crítica ao calvinismo, antes de criticar a visão bíblica. Só que acontece, depende para quem você está direcionando o vídeo. Se você acredita que o Ize Nobre fez o vídeo para ateus, para cristãos, sei lá, não calvinistas, beleza. Então, não tem mesmo que criticar o calvinismo. De boa. Mas se você acredita, como eu acredito, que o Ize fez o vídeo direcionado ao Dois Dedos de Teologia e possivelmente a cristãos com essa visão calvinista, pelo menos é o que eu imagino, tá? Porque muitos cristãos têm essa visão mais calvinista da Bíblia, mas não sabem que tem, beleza? Então, se o Ize fez esse vídeo direcionado aos cristãos mais fervorosos calvinistas e para o Dois Dedos de Teologia, ele deveria sim ter criticado o calvinismo antes, beleza? Eu vou explicar isso no vídeo adendo, tá bom? Então, tudo se trata de para quem você direciona o vídeo, beleza? Sei lá. Acho que é isso. Todos os recados. Então, eu vou fazer alguns vídeos sobre religião, a respeito de religião, que eu acho que vai ser interessante. Mesmo para quem é ateu, vai ser interessante ver a minha cosmovisão do movimento cristão e algumas coisas que estão na Bíblia, de fato, e as pessoas acham que não está, mas está valendo. Beleza, galera? Até a próxima. Fui.